No vídeo de hoje falaremos sobre cervejas e pimentas e na consequente mistura desses dois elementos Iniciaremos entendendo melhor como é medida a ardência Depois eu vou ranquear as 5 cervejas mais apimentadas que eu já tomei E por fim, vamos conhecer a cervejaria que quer entrar para o Guinness por fabricar a cerveja mais ardente do mundo E como de costume, olá amante do pão líquido, tudo bia? Essa mancha azul no lado direito do vídeo aqui é o meu gato que está dormindo embaixo da coberta e eu não tive coragem de tirar dali porque está muito frio E a primeira coisa é entendermos como funciona a avaliação da ardência de uma substância que é pela escala de Scoville Uma escala criada por um farmacêutico americano em 1912 chamado Wilbur Scoville que é este simpático rapaz que está aparecendo aqui na foto A escala é dividida em unidades de calor Scoville que são os SHUs e representam a quantidade de capsaicina que cada pimenta tem A capsaicina é a substância que causa ardência quando entra em contato com os receptores tanto da boca quanto da garganta e às vezes da pele Tenho irmãos e um primo maníacos por pimenta Mas eu não sou muito doente por pimenta Para mim, a pimenta tem que compor o sabor Ela tem que agregar complexidade Mas ela não pode ofuscar nenhum dos outros temperos e especiarias que forem utilizados tanto naquela comida quanto naquela bebida E agora, num oferecimento de funerária agrícola Há 30 anos plantando o homem na terra Vamos conhecer o momento Trapalhada Hogs Que é quando eu conto uma atrapalhada que eu fiz Neste caso, relacionada a pimenta Certa feita, este que vos fala Estava em uma missão Pela empresa que eu trabalhava E já eram duas horas da tarde E eu não tinha almoçado No entanto, eu precisava concluir a tarefa naquele dia Porque meu retorno estava marcado para a noite Então, o almoço mais rápido que eu poderia conseguir naquele momento Era um Burger King que eu nunca havia experimentado Ao chegar no Burger King, eu pedi um whooper Ela me perguntou Furioso? E eu, né, cabeça de gordo Furioso deve ser maior ainda Isso aí moça, pode ser furioso Quando meu sanduíche chegou e eu mordi Eu descobri através das lágrimas que rolhavam de meus olhos Dolorosamente, o que significava o termo furioso Furioso significa que o whooper viria com um molho de pimenta ralapenho Felizmente, o Burger King tem refrigerante liberado Mas a lembrança daquele whooper me acompanhou Durante todo o resto do dia e um pouco do dia seguinte Para termos uma ideia Aí estão algumas das pimentas mais utilizadas na cozinha brasileira Ou seja, são aquelas ditas mais tranquilas Pimenta biquinho tem mil Scoville Depois tem a pimenta dedo de moça Que varia de 5 mil a 15 mil unidades Scoville Pimenta de cheiro varia de 10 mil a 50 mil unidades na escala Scoville Essas aí são consideradas pimentas muito leves Em comparação, essas que veremos agora são as mais calientes Reparem na quantidade de unidades Scoville Em terceiro lugar, Trinidad Moruga Scorpion Que tem 1,2 a 2 milhões de unidades Scoville Em segundo lugar, Chocolate Butla Com aproximadamente 2 milhões de unidades Scoville E em primeiro lugar, e a mais implacável Carolina Reaper Com aproximadamente 2,2 milhões de unidades Scoville E agora que já falamos bastante de pimenta Vamos falar de cervejas com pimenta Que eu tenho algumas experiências com esse tipo de cerveja Algumas maravilhosas, outras nem tanto E outras foram realmente desastrosas Mas sempre deixando claro O problema é a minha sensibilidade à pimenta Eu sou muito sensível à pimenta As pimentas são de excelente qualidade Assim como as cervejas Precisam ser mencionadas, mesmo não sendo mais fabricadas Mas por terem sido minhas primeiras experiências Com cerveja e pimenta A Coruja Labareda Feita na Coruja, que é aqui perto da minha cidade E a Tupiniquim Malagueta Stout Além dessas também A Bamberg Hawk Beer Habaneiro Eu ainda não encontrei nenhuma cerveja defumada Com outros ingredientes que não defumado E que eu tenha gostado E o ranking das cervejas mais importantes Que eu tomei com pimenta Começa com a quinta colocada Stylenberg Pepper Weiss Uma cerveja que tem aquela notinha a mais Que só serviu para deixar essa cerveja de trigo diferenciada Muito boa essa cerveja Feita pelo meu querido amigo Evandro Janovich Inclusive essa cerveja medalhou No concurso brasileiro da cerveja Quarto lugar Schornstein Chocolate com Pimenta Também neste caso aqui A pimenta agrega complexidade A uma cerveja que já é uma Imperial Stout Ou seja, já é complexa E ainda recebe notas de chocolate e morango No entanto As notas da pimenta aqui Estão compondo muito bem A partir daqui Começamos a entrar em níveis de capsaicinas Que já começam a ficar perigosos Para quem ingere esse tipo de cerveja Com tanta capsaicina Terceiro lugar Stout Cherry and Pepper Da cervejaria Antídoto Que na época era dos meus queridos amigos Ted e Teco Essa cerveja me fez pagar um mico enorme Quando eu bebi ela no Festival Brasileiro da Cerveja Fiz caretas sensacionais E a galera da serva catarinense Caiu matando na minha cabeça Segundo lugar Sriracha Stout Da Rogue Eos Para você entender o que é essa cerveja Basta ver que a garrafa dela Lembra um extintor de incêndio Ou seja, a coisa é quente mesmo E em primeiríssimo lugar Habaneiro Scalpin Se você for beber essa cerveja Que só vem em long neck Convide mais quatro amigos Quem sabe ao bebê-la Vocês poderão chorar juntos Eu amo todas as Scalpin Mas essa aí não deu pra querer Era muita pimenta mesmo E escuta essa Se eu te dissesse Que o recorde da cerveja mais quente do mundo Ou seja, a cerveja mais apimentada do mundo Está sendo buscado por uma cervejaria Que é de dois bombeiros Você acreditaria? Mas é verdade A nanocervejaria Maltese Brewing Co Foi fundada em 2015 Por dois cervejeiros caseiros Que também são bombeiros Os amigos Bob Cook e Joseph Smith Ambos moram na cidade de Fredericksburg No estado da Virgínia Onde também está a cervejaria A cidade fica próximo A Washington DC A cervejaria infundiu Ou seja, colocou 500 Sim, eu disse 500 Pimentas Carolina Ripper Aquela que está em primeiro no ranking Em um barril Nos Estados Unidos Um barril tem 160 litros A cerveja que foi utilizada É a mais popular da cervejaria Que é a Pineapple IPA Que, depois de receber as pimentas Passou a se chamar Signal One E com a ajuda de uma universidade local Está buscando junto ao Guinness Book A homologação da cerveja mais apimentada do mundo Inclusive a cervejaria tem o Signal One Challenge Que é um desafio onde qualquer cliente precisa tomar 10 onças da cerveja Signal One em 10 minutos Segundo a cervejaria, centenas de clientes tentaram Mas somente 25 conseguiram E se você quer ver a Carolina Ripper experimentada Sendo testada em humanos Procurem pelo vídeo aqui no Youtube Português ensina a comer pimenta sem arder a boca Assista depois desse vídeo aqui Que eu garanto a risada E agora eu preciso pedir para você Que dê um like nesse vídeo E inscreva-se no canal Para o Youtube perceber Que esse vídeo tem um conteúdo relevante Me conta nos comentários O que você acha de cervejas e pimenta Eu gostaria muito de saber Haja visto a minha certa intolerância a esta substância E vou ficando por aqui No mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí